A CIDADE NO BRASIL Davis nos botou para ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu estou mandando fazer, é porque a maldita missão... Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer! Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado para não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? O tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo para ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela está terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Shuride. Sabe? Se não abrir, ela continua sendo sua garota. Ai, pode ser uma carta de Shuride. Qual o problema? Para de enrolar! Vamos para o Teatro do Estado às sete e meia amanhã. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Vamos, vamos! Vamos, Daniels! Daniels! Estou contigo! Fique abaixado! Cacete! A gente segue esvagando e eles continuam voltando! Não dá para defender a praça por muito tempo! Partilharia está a caminho. Chego no máximo em dez minutos. Que sejam, dez horas! Tenente Tanner, nós precisamos de tantes agora! Os tanques estão com brilho no azul flanco! Falei a boca e me deixem pensar, Cacete! Nós não temos tempo para pensar! Daniels! Você com a Ello e o Pearson, assumem! Anda! Certo, vamos lá! Daniels, vai para o telefone! Estou indo! Estão nos traindo aqui! Eu me arregando! Eu me arregando! Daniels! Telefone! Está aí, sargento! Pegue Woodwhite27 para a vilãe! Estamos sendo alvejados! Solicitando apoio imediato para a linha dois! Câmbio! Entendido! Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto! Certo! Só tragam seus traseiros para cá assim que der! Entendido! Trabalhando nisso! Câmbio! E seja rápido! Essas packs estão nos trucidando! Campo e desligo! Certo, rapazes! Redirecionando para o teatro municipal! O primeiro pelotão precisa de nós! Posições inimigas desconhecidas! Mudando para o rádio e interfone! Rádio ligado! Repsol! Vamos para a direita para atalhar para o teatro! Vamos em frente! Entendido, Pérez! Abrams! Poo! Mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos! Copiado! É com você, Pérez! Fiquem todos ligados! Cuidado com a infantaria na janela! Certo, Repsol! Vamos continuar! É! Tem movimentação! A direita! Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda! Quando eliminamos, os alemães aparecem mais! A gente está na zona deles! Jogo completamente diferente! Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles! Eles não têm chance no inferno! Não é como eles se enxergam! Equipe com Banzia Shrek! Recarregando! Pronto para disparar! Infantaria Shukrutia, há uma quadra! Tiros de armas leves! Estou atacando nossos caras! Atirar à vontade! Fala da pilavra! Banzia Shrek! Andares superiores! Banzia Shrek! Banzia Shrek em frente! No alto! Equipe com Banzia Shrek! Atireta! Recarregando! Banzia Shrek! Sandares superiores! Banzia Shrek! Deque à direita! Deque Wood White 27 para a vila! Qual a sua posição? A caminho! Avançando contra a resistência no seu flanco oeste! Câmbio! Repressa, Pérez! Câmbio e desligo! Repson! Primeiro pelotão sob ataque empessado! Certo! Assumindo a dianteira! Repson! Devagar! Eu não consigo te ver! Estou vendo a catedral! Estamos quase lá! Banzia! À direita! À direita! Desparos contra o casco! Escutilhas! Merda! Não! Não! Merda! Fora! Fora! Repson! Não! É! Não dá pra penetrar a venda em dianteira do Banzer! Tem que guardiar! Ah, não tem tiro! Dando a volta! A bala ricocheteou na dianteira! Estão mirando na gente! O tiro ricocheteou! Blindado à direita! Não vejo blindado inimigo! Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Recarregando! Ótimo tiro! Blindado inimigo destruído! Grabson! Na escuta! Grabson! Tá me ouvindo? Credo! Grabson! Sinto muito! Nos rebentando! Sobe essa colina! Vamos! Tem que subir! Vamos! Subindo a colina! Vamos! Os rapazes estão esperando! Vamos subir essa colina! Sobe essa colina! Tag! Tag! É um tag! Atraiu de volta! Temos que acertar os flancos! Tem outro Banzer aqui também! Bozir na esquerda! Tinta no alemão à esquerda! Tanque à esquerda! Estão mirando na gente! Saiam da mira dele Fazer nos detonando pela direita Danque à direita Não vejo eles Ele está mirando na gente Tira o certeiro, enchei-o Temos que ir, estamos expostos Estamos levando uma surra Estamos na mira deles, temos que ir A bala ricocheteou na dianteira A blindagem dianteira bloqueou o tiro Vão para o lado dele Danque à esquerda Errou a bala Pronto, vou disparar Vem dado à direita Tanque inimigo destruído Não acho que vamos aguentar muito mais Ainda temos um timer para eliminar Não vamos embora sem abater o último tanque Cadê eles? Não estou vendo em lugar nenhum Não vejo o blindado inimigo Tiger à direita Perdi o inimigo Temos que encontrar Perdi o inimigo de vista Tenho que achar ele Tiro perfeito Um tiro A bala ricocheteou na dianteira Saiu da mira deles Vai, cara à direita Brincadeou na direita Cadê eles? Não estou vendo em lugar nenhum Perdi o inimigo Temos que encontrar Não vejo o blindado inimigo Não vejo o blindado inimigo A bala não acertou Não vejo eles Tanque à direita Blindado neutralizado Sobe o morro onde o Tiger chegou O teatro deve ficar depois da subida Dagwood White 27 para a vila Não vamos aguentar muito tempo Vila impera Dagwood White 27 Repsol foi abatido É só a gente agora Estamos a caminho Sobe essa colina Tô consertando o que dá daqui O teatro fica perto da esquina Estamos levando uma surra Estamos levando uma surra Elimine os pecs atacando o teatro Recarregando Lá está o teatro Parece que o pelotão do Turner está na merda Temos blindados alemães aqui Eliminei aquele tanque e fosmer agora Não acho que vamos aguentar muito mais Falta a quadra Tanque inimigo destruído Veículos inimigos chegando Arrependem eles Infantaria em Panzerschreck Apartamentos à frente Estão recuando Atirem neles Recarregando Quase lá Eliminem as sobras Música 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 Alguém está vendo mais alvos? Música Não vejo nada Acho que está limpo Música Isso é tudo Vilem para Dagwood White 2-7 A praça está limpa Repito A praça está limpa Obrigado pela ajuda, senhor Dagwood White Desligo Certo Pérez vai manter de posição no teatro Para cobrir nosso flanco Precisamos avançar em direção ao hotel Allendorf Sem apoio de blindados Vamos indo Certo Vamos nessa O hotel virou uma fortaleza nazista já faz umas semanas Temos que capturar para tomar a cidade Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques O Pérez precisa manter essa posição Dessa vez vamos na frente, soldados Uma... Doce... P A Comissão Vamos lá Obrigado. 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 Olhem para cima. Vejam as janelas. De olho naquelas vitrines. Vejam as janelas. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preciso da fumaça de sinalização, Aielo. Estão avançando! Que tal a gente esperar um alvo? Andem! Petralhadoras atingiram Taggart! Não consigo me mexer! Alguém me ajuda! Lá na frente! Fiquem em cobertura! Por favor! Loja direita, entrem! Aguente firme, amigo! Aguente firme, amigo! Munição quando estiver pronto, soldado! Me diga a posição deles! Avante! Tenho munição pra você, soldado! Vão avançando! Vão avançando! Vão avançando! Vão avançando! Vão avançando! Pode sinalizar para os morteiros, Denny! Pega sua munição, Denny! Tudo limpo! Preciso de mais munição, senhor! Com certeza, não podemos voltar para a rua! Essa parede é frágil! Denny, abra caminho com o lançador! Denny, abra um buraco! Use o lançador, Denny! Denny, abra na parede! Afaste-se! Denny, abra a mão! Vamos fatalizar para os morteiros, Denny! Afimentação! Tropa de inimigos! Acabem com eles! Continuem avançando! Manda para cá! Manda para cá! Manda para cá! Continuem avançando! T vecino! A tarefa! A tarefa! A tarefa! Tановka! A tarefa! Continuem avançando! Continuem avançando! Continuem avançando! Vão avançando! Vão avançando! Pro beco! Joga! Aqui está! Continuem avançando! Vão avançando! Continuem avançando! Vão avançando! Vão avançando! Vão avançando! Dannels? Podem avançando! Vão avançando! . Tênios, pode sinalizar para os bombeiros Continuem avançando Vão avançando Pode sinalizar para os bombeiros, Tênios Vindo na direção norte Infantaria Chucruz Alvo por uma hora Vamos marcar alvos para os morteiros Fiquem atentos Fiquem atentos Fiquem atentos Fiquem atentos Os apartamentos podem estar cheios de inimigos Acho que os dois blocos inteiros Fiquem atentos 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 Vamos lá. 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 Tem munição, vem carregando! Chucrutis na comedura! Inimigo chegando! Acompanhe! Tudo limpo! Reunião aqui! Pegue sua munição, Daniels! Tenho munição para você, soldado! Preciso de munição! Não, senhor! Roger, vai na frente e assegura a próxima sala! Sim, senhor! Porta bloqueada! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se eu consigo. Devia ter pegado leve no bife. Muito engraçado. Daniel, é com você! Merda! Merda! Socorro! Merda! Está cheio de chucrute! Ah, porra! Está cheio de chucrute! A porra! Está cheio de chucrute! Merda! 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 Granada! Fumaça e granadas extras! Fumaça e granadas extras! Você está bem? Valeu! Está cheio de chucrute! Fumaça e granadas! Fumaça e granadas! Fumaça e granadas! Fumaça e granadas extras! Fumaça e granadas extras! Estão tentando mudar de posição! Fumaça e granadas! Fumaça e granadas extras! Fumaça e granadas extras! Fumaça e granadas extras! Estou pronto! Descortes, correndo e sem perdoa! read! Arrraba a pressa, eu faço! Alemães em frente, não se abutem! Alemães em frente, não se abutem! Alemães em frente, não se ab consultem! Pare em silêncio. 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 Ok, vamos! Escada abaixo! Pare em silêncio. 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 Vamos lá. Vamos lá. O caminhão está bloqueando o caminho. Vamos empurrar! Aielo solta o freio e guia! O resto, força nas costas! É, pode deixar. Daniels, dá uma ajuda. Daniels, temos que empurrar! Ah, filho da puta! Os pneus ainda parecem bons. Tem gasolina. A bateria funciona. Precisamos de uma carona para ir embora. Tenente, acho que consigo fazer ligação direta. Que grande surpresa. Ah, merda, estudado. Certo, vamos indo! Preparem-se, rapazes! Daniels, mais uma parede! Abre um buraco! Derrubem todos, né? Destrói a parede! Se afastem! Abre um caminho, Daniels! Forçando, avancem! Precisamos limpar o saguão. Zuzman, para a direita! Aielo, esquerda comigo! Styles, primeiro andar com o Pearson! Certo! Para já! Eles estão perto da escadaria principal! Outro lado! Detalhadoras na escada também! Contornem para o flanco deles! Escadaria principal! Na base! Droga! Eles estão por toda parte! Estão tentando partir! Agora! Estão tentando pra cima! Continua indo, Daniels! Temos que limpar a área atrás da escada principal! Entrando pelo oeste! Estão tentando partir! Agora! Estão saindo da cobertura! Viste de ter um socorro os prontos! Vira a nossa frente! Joga! O corredor dos fundos, Daniels! Movimentação inimiga! Vai para o corredor dos fundos, Daniels! Vem lá! Vem lá! Cheguei! Montado a uma! Estão tentando mudar de posição! Temos que chegar naquele corredor atrás da escadaria! Foi militado! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Ele está saindo da cobertura! Abrir fogo! Temos que chegar naquele corredor dos fundos, Daniels! Alemão se mexendo! Estão se movendo pelo oeste! Pressão chegando pelo oeste! Estrela! 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 Se acabem na minha movimentação, anima! Daniels temos que chegar naquele corredor atrás da escadaria! Estrela! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Estão na cobertura! Foi eliminado! Ele está saindo da cobertura! Temos que chegar no corredor dos fundos, Daniels! Vamos! Não há nada de fora! Tomem distância! Estão saindo da cobertura! Bem em frente! Contato às 11 horas! Estão tentando mudar de posição! Larina! Vamos lá naquele corredor atrás da escadaia! Larina! Vai! Vai! Granada! Estão saindo da cobertura! Por favor, ajudem! Temos que chegar no corredor dos fundos, Daniels! Vamos! 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 Saguão limpo! Espero que isso seja tudo! Todos com o terminal! Andamolos! 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 Tomem! Vamos, vamos! Daniels, tenho munição! Tô aqui! Daniels, anda! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tô aqui! Vamos, vamos! Vamos, vamos! O segundo pelotão tá limpando os andares superiores. Temos que cuidar do porão. Comigo! Pegue a sua munição, Daniels! Se você estiver pronto, soldado! Temos que cuidar do porão! Se você tiver que cuidar do porão, Daniels! Onde está a sua munição? Onde está a sua munição? Onde está a sua munição? Tenho munição pra você, soldado! É você, Daniels! Onde está a sua munição? Onde está a sua munição? É você? Onde está a sua munição? Onde está a sua munição? Tudo bem, tá? Tudo bem! Não vamos machucá-los. Se acalmem. Comida não. Minha irmã. Nos... Ajudem. Não, não. Reforços dos chucrutes vão chegar a qualquer minuto. Não temos tempo pra ser babá de civis. São só duas. Senhor, é melhor ver isso. Ah, perfeito. Merda! Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros. Vamos tirar todo mundo. Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel. Eu não falo alemão. Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia. Certo, vamos tirar essas pessoas daqui. Daniels, Aiello. Vocês pegam o caminhão. Encontrem com a gente no lado oeste do hotel. Andando. Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zussmann. Dá um desconto, sargento. Nem pensar, soldado. Nem pensar. Parece que somos você e eu, Daniels. Não acredito que o Zussmann não disse que falava alemão. Ele é de família judia alemã. Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã. É, todo mundo tem algo que prefere esconder. Não acredito que temos que nos preocupar com os chucrutes. Tem uma criança lá. Tem idosos também. Não dá pra salvar todos. São civis. Mandamos eles pra retaguarda. É o que vamos fazer. Tá, tá. Lá tá o caminhão. Vamos. Ok, só um minuto pra dar partida nessa belezinha. Certo, a gente dá cobertura. Vai, Zelandar. Nunca dei partida no caminhão chucrute. Blindado, se aproximando. Não podemos ficar. Tem que ir depressa. Temos que destruir as dezemio lagartas. Aielo, depressa, porra. Quase consegui. Recarregando. Tênion, destrói a semi-lagarta. Esse daí é em quem? Semi-lagarta, lado esquerdo do avião. Destrói a última semi-lagarta. Eles pararam de aparecer. Parece que eles estão recuando. Ok, tá rodando. Sobe aí. Fez ela rodar. Obrigado pela cobertura. Acho que podem estar se reagrupando ao norte. Tem que avisar o pilotão. Temos que tirar eles daqui rápido. Isso ou trincheira. Muito arriscado. Não queremos eles no fogo cruzado. Meio tarde pra isso. Depressa. Pearson, tá certo, Daniels. Não temos tempo pra nos preocupar com eles. São civis. Eles precisam de ajuda. Passa direto e estaciona isso na rua. Sim, sargento. Vamos lá. Tire esses civis daqui. Vamos, vamos, vamos. Senhor, temos que ir. Tem reforços a caminho. Ah, não! Espera aí. Pra onde vai? Minha espécie, eu vou chorar. O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão. Bom, então é onde ela vai ficar. Temos que tirar essas pessoas daqui. Vamos. Tenente, deixa eu ir. Ninguém vai. Você tem dois minutos. Eu vou com você. Não, só o Daniels. É perigoso demais. Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro. Sim, senhor. Volta rápido pra cá. Sim, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.